Oi gente, um momento triste para o cinema e também para a música. O filme Elvis é um dos mais assistidos e comentados no mundo inteiro nesses últimos tempos. Mas a cantora Shunkarduka, de 44 anos, que cantou, que deu vida à Big Mama, infelizmente faleceu. Duka foi encontrada sem vida em sua casa em Nashville, por um dos filhos que pediu ajuda a um vizinho, mas infelizmente ela já não tinha mais vida. Segundo o jornal The Tennessee, a causa da morte não foi divulgada, ainda não é conhecida e somente durante a autópsia é que saberão a real causa da morte. Ela ganhou fama no mundo inteiro e está sendo curtida e ouvida no planeta. Duka interpretou a Big Mama nesse filme maravilhoso, que tem muita gente que está adorando, Elvis, mas nos deixou muito cedo, 44 anos, quando era para curtir todo o sucesso e tudo o que ela plantou. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.